Meus amigos, o artigo do Vinícius Torres Freire hoje na Folha, no Caderno de Economia, está excelente. É claramente um repórter muito bem informado. O que ele diz é muito relevante e evidente nas entrelinhas que sabe muito mais do que aquilo que escreveu. É dessas matérias que se consegue substância no noticiário para se pensar o momento que o país vive. O Vinícius diz com todas as letras que Lula está de volta, de uma maneira ou de outra, talvez até como candidato. E fala da consciência que a ala lulista tem das cagadas econômicas que têm sido feitas no governo de Dilma Rousseff. Pois bem, o grande erro talvez do Vinícius, não sei se erro, mas talvez uma obrigação profissional o obrigou, é pensar que a política econômica de Dilma é de Dilma, não é. É a política econômica do verdadeiro PT. Ela expressa a crença mais radical do PT na administração da economia. O intervencionismo, a administração tópica de preços, o desenvolvimentismo, a gastança como instrumento de suposto desenvolvimento, o descontrole de preços, o descontrole cambial. A crença mais profunda do PT está expressa na política econômica. Essa é a proposta real que eles têm para o país. Que é o erro mais substantivo acumulado pelas esquerdas no país desde os anos 30. Sua teoria que vem lá, desde o Partido Comunista. Sua teoria do desenvolvimento que é uma falácia, é uma loucura, é uma alucinação. É insubstantiva com o real. Então, a única coisa que eu reparo no artigo do Vinícius Torres Freire é isso. Não podemos responsabilizar Dilma pela tragédia que está se avizinhando. A responsabilidade é mais ampla, é do PT. Ela, que quis colocar em marcha a crença fundamental do PT, até porque já estavam consolidados no poder. Erro que Lula não quis cometer e o fez bem. O poder ser pior. Meus amigos, leiam o artigo. É muito bom.